A apneia do sono é uma doença comum que atinge milhares de brasileiros. Muitas pessoas desconhecem os sintomas. Você costuma ter pausas respiratórias enquanto dorme? Se a resposta é sim, segundo os médicos, isso pode ser um distúrbio conhecido como apneia do sono. Esse neurologista explica que isso acontece por causa das obstruções das vias aéreas, interrompendo a passagem de oxigênio. Normalmente a via aérea tem que ser livre a passagem do ar, tanto na inspiração quanto na expiração. Enquanto na apneia obstrutiva do sono, nós temos essa obstrução que acontece mais nas fases profundas do sono e que o ar não consegue passar. Então, consequentemente, não vai chegar aos pulmões e o oxigênio não vai chegar ao sangue. A apneia do sono é classificada entre leve, moderada e grave. Depende do número de pausas respiratórias, o que pode trazer consequências negativas para a qualidade de vida, como, por exemplo, indisposição, problemas cardíacos e até disfunções hormonais. Interfere no organismo como um todo. Não é uma doença específica do sono. Para você ter uma ideia, essa síndrome da apneia obstrutiva do sono é a principal causa de hipertensão arterial no adulto. Ela leva a inúmeras consequências cardiovasculares também, como eu falei, pressão alta, às vezes arritmias, mortes súbitas. Aumenta muito a chance da pessoa desenvolver um diabetes. E a pessoa se sente, assim, sonolento, indisposto, aquela sensação de uma noite mal dormida. Pode ter disfunções hormonais. Nós temos hormônios que são liberados durante o sono, como o GH, a testosterona liberada durante o sono REM, que é um sono muito profundo, muito acometido na apneia do sono. Então, são inúmeras manifestações clínicas que o portador da apneia do sono pode apresentar. Há 10 anos, a dona Marilene descobriu que tem apneia do sono. Ela conta que acordava várias vezes durante a madrugada e o cansaço tomava conta pela manhã. Eu dormia e acordava muito, várias vezes por noite. E eu não estava entendendo por que eu estava acordando tanto. E isso já era um mecanismo, defesa do organismo. Porque quando a gente para de respirar, tem essas paradas, se a gente não acordar, a gente morre. Então, o próprio organismo dá um sinal pra gente e libera alguma coisa, não sei explicar, pra gente acordar. Eu procurei um neurologista, achando que podia ser ansiedade, insônia. E o médico descobriu que não era isso e pediu um exame chamado polisonografia. Segundo o especialista, a idade e a obesidade são fatores que podem desencadear a apneia do sono. Para o diagnóstico, o paciente realiza um exame chamado polisonografia. A pessoa dorme na clínica médica e é monitorada por aparelhos. É onde a gente vai para a clínica e dorme, todo monitorado, e vai se estudar o sono dessa pessoa. E vai identificar a apneia do sono e também classificar. A quantidade de vezes que a pessoa para de respirar durante a noite, essa quantidade de vezes a gente divide pelas horas de sono e calcula-se um índice, um índice de apneia e hipopneia. Esse índice é calculado de acordo com, divide-se por 60 minutos, por hora, né? Quando esse índice é menor do que 15, até 15, a gente considera uma apneia leve. Esse índice de 15 a 30, apneia moderada, e acima de 30 grave, ou seja, em 60 minutos a pessoa parou de respirar mais do que 30 vezes, já é uma apneia grave. O tratamento consiste em um dispositivo para auxiliar a respiração durante o sono. É um aparelho ligado a um tubo que liga-se a uma máscara. E essa máscara faz uma pressão positiva e vai expandir essa via aérea. Deixar essa via aérea aberta durante toda a noite. A pessoa vai deitar para dormir, pode ser de dia ou de noite, não importa. Vai ligar o aparelho, ligar a máscara, vai aumentar a pressão, ok? Manter essa via aérea sempre aberta, não importa se estiver dormindo no sono superficial, sono profundo, sono REM, se ele vai estar de barriga para cima, deitado para a direita, para a esquerda, não importa. Essa via aérea vai estar aberta. Então o tratamento é garantir a permeabilidade dessa via aérea que está parcialmente ou completamente entupida na hora da apneia do sono. A dona Marilene diz que o tratamento ajudou a superar os transtornos. Nunca mais teve problemas para dormir. Eu fiquei mais disposta, acordo mais disposta e não tenho problema mais desse cansaço que eu tinha anteriormente.